Andei na contramão da vida Sem perceber estava me afogando E eu cheguei ao fundo do poço Perdi a razão e me desesperei Pensei que seria meu fim Mas Deus não me esqueceu E foi assim que o Senhor chegou E daquele abismo Ele me resgatou Me livrou da mão da morte Mudou a minha sorte Me fez quem hoje sou Ele me viu chorando e me consolou Ele me viu caído e me levantou Me viu nas mãos da morte Mudou minha sorte e me resgatou Na contramão do mundo eu quero caminhar Pois em teus braços Deus é o melhor lugar Eu renuncio a tudo Abro mão de tudo pra contigo estar Andei na contramão da vida Eu vi meu mundo aos poucos desabando Mergulhei no profundo aberto Sem perceber estava me afogando Eu cheguei ao fundo do poço Perdi a razão e me desesperei Pensei que seria meu fim Mas Deus não me esqueceu E foi assim que o Senhor chegou E daquele abismo Ele me resgatou Me livrou da mão da morte Mudou a minha sorte Me fez quem hoje sou Ele me viu chorando e me consolou Ele me viu caído e me levantou Me viu nas mãos da morte Mudou minha sorte e me resgatou Na contramão do mundo Na contramão do mundo eu quero caminhar Pois em teus braços Deus é o melhor lugar Eu renuncio a tudo Abro mão de tudo pra contigo estar Ele me viu chorando e me consolou Ele me viu caído e me levantou Me viu nas mãos da morte Mudou minha sorte e me resgatou Na contramão do mundo eu quero caminhar Pois em teus braços Deus é o melhor lugar Eu renuncio a tudo Abro mão de tudo pra contigo estar Eu renuncio a tudo Abro mão de tudo pra contigo estar Eu renuncio a tudo Eu renuncio a tudo Abro mão de tudo pra contigo estar